Então e agora a gente vai conseguindo um nível, beleza? Eu não sei se a gente tem força o suficiente pra gente conseguir aí derrotar os tubarões, né? Mas eu espero... Com todos os gás, muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez aqui com vocês, mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Fishing Simulator, beleza? E bom, hoje a gente vai tá dando uma olhada aí no script de transfunções da hora. A gente vai tá dando aquela avaliada, beleza? E no final do vídeo eu vou querer saber também a opinião de vocês, fechou? E como eu sei que vocês não gostam de enrolação, beleza? Já bora direto aí pro script. Bom, script aqui, rapaziada. Joguei a vara aqui sem querer, hein? E tá aqui o script, rapaziada. Read the Hub, beleza? Fishing Simulator. E a gente tem Auto Farm, bem interessante. Teleport também. Eu acho que o Teleport é até o mais interessante de todos eles. Depois eu vou tá explicando certinho. Movimente. Que esse aqui é sobre só o movimento do personagem, né? Pra gente ganhar aquele empurrãozinho, rapaziada, né? Nosso personagem anda muito lento. Crates, né? Que são as caixas. Upgrades. Muito interessante os upgrades também. Misc, beleza? E settings. Aqui em settings não tem nada demais. É sobre o codon, o fiche de codon. Esse aqui eu nem recomendo mexer. Porque pode ser que o script nem funcione se a gente fizer alguma alteração aqui em settings. Bom, então voltando aqui de trás pra frente. Misc, Auto Lock, Mit Cause, beleza? Auto Lock Legendary, Auto Lock K. E aí a gente tem Teleport do U-Bot. Esse Auto Lock K, bora ver que a gente quer que funcione esses negócios, rapaziada. Eu não entendo muito. Ou Auto Lock Mitical. Acho que eu vou só deixar ativado Auto Lock Mitical mesmo. Porque eu não sei o que é Auto Lock Mitical. Aqui em upgrades a gente tem upgrade Hulk Speed, beleza? Healing Speed e Strange. De começo não é tão interessante que a gente ative o auto upgrade, né? Até a gente conseguir talvez uma vara melhor. Ou até a gente completar a missão inicial, né? Bom, então aqui em crates, rapaziada, a gente tem Auto Stone Crate, Silver Crate, Gold de Shift. Porém, a gente não tem nenhum desses. Então, nem adianta a gente ativar. Movimento, a gente já explicou. Teleport, rapaziada. Por que que teleporte é interessante? Tá, então vamos supor que agora eu vou completar a missão aqui, ó. Completei. E agora diz tal que tu, Mr. Ronin, beleza? Então a gente abre aqui de novo. E a gente vai lá pra Ronin Day Home, beleza? E aí agora é só a gente falar com ele. Só que tira a vara da mão. Pra não ter perigo da gente acertar nada. Agora eu vou vender aqui, né? Meus peixes. E, ok, rapaziada. Completei todas as missões aqui iniciais. E agora é o seguinte. A gente tem aqui o Out Farm, beleza? De começo a gente tem o Auto Kill Sharks. Bora tá dando uma olhada. Então aí agora a gente vai conseguindo um nível, beleza? Eu não sei se a gente tem força o suficiente pra gente conseguir aí derrotar os tubarões, né? Mas eu espero que sim. Muito interessante também o Auto Collect Shark Lute. Porque às vezes se o shark, né? Se o tubarão dropar alguma coisa, a gente consegue depois vender, né? A gente tá tomando um pouquinho de dano, até aliás, né? Como vocês podem ver. E aqui ele já dropou algumas carnes, né? Fim, Orca. Muito interessante. Um item raro, né? E aí a gente foi derrotado agora. Mas aí, acho que ele volta bem tranquilo e de boa. E é bem interessante também, né? Pra nível. Pelo que eu tô vendo. E aí lotou nossa bag, né? Então... Ok, então tamo com a mochila cheia. Bora vim cá vender, né? Muito interessante aposado. Aquele drop Fim, Orca. O preço de venda dela é R$855, né? A cauda de tubarão também comum. R$192,00. Então, juntando tudo que a gente conseguiu, a gente consegue aí R$2K, R$167,00. Muito interessante se a gente tiver uma mochila maior, né? Então o interessante seria a gente vender pra comprar uma mochila melhor. Quase nível 20. Muito bom também. E aqui a gente tem aqui o Mob Wood, beleza? Esse aqui o Mob Wood é o Only If Spawned. Eu não sei o que que é. Aqui diz que ele precisa estar spawnado pra poder funcionar. Então, possivelmente não tem nada spawnado, né? Pra ele funcionar aqui. Bom, a gente tem um Auto Fish Risk. Esse Auto Fish eu não sei se ele vai funcionar. Até funciona, rapaziada. Mas é aquela questão que eu disse pra vocês. Que se a gente tivesse uma mochila maior, seria melhor, né? Porque a nossa mochilinha aí, ó, só de 12 espaços. Infelizmente, é muito ruim. Bom, desativando aqui o Auto Fish. A gente tem aí Auto Loots Tunkens Chips, beleza? Acho que são baús. Não tenho certeza. Você sabe que agora a gente tá no mar, né? E ok, a gente conseguiu 20 gemas. Só que eu não sei pra que que serve as gemas. E por último, rapaziada, a gente tem um Auto Cell. Muito interessante. Então, Auto Cell mais Auto Kill Sharks, rapaziada. E Auto Collect Sharks Loot. É muito interessante. Porque aí nosso money vai subindo devagarzinho conforme os loots que a gente consegue, beleza? Mas enfim, rapaziada. O script é seu. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal. E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord. Que o link tá aí na descrição, fechou? Lembrando também que se você precisar de uma ajuda mais rápida, rapaziada. De um suporte mais rápido. Manda mensagem pra nós lá no nosso Instagram oficial do canal. Arroba Juninscripts, beleza? Que o link também tá aí na descrição. E lá a gente tá respondendo todos os inscritos quase na mesma hora, beleza? E bom, rapaziada. Na nota de 0 a 10, eu vou estar dando a nota 10 pra esse script. Porque ele tá realmente muito interessante. Achei ele bem divertido. E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, ok? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou, seus gatos.